Oi, oi, gente querida, aqui é Artemisa Azevedo do nosso canal Artemisa Azevedo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos trazer o quinto e último capítulo da nossa novela Escravo Nem Pensar. Espero que você esteja gostando, né? E vai ouvir hoje as últimas emoções dessa novela que foi feita em parceria com a EBC, Repórter Brasil, Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, com apoio do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia no Maranhão. Isso há alguns anos atrás, né? Nós estamos reprisando pra você, tá bom? E eu espero que você goste, deixe seu like, faça seu comentário e se inscreva aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, né? E pra você aí que acompanhou, só lembrando que a equipe que fez a gravação é a equipe do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos da Açailândia no Maranhão. Por isso não tem as vozes, né? Os locutores da Rádio Nacional e foi feita pelo pessoal de lá e eu achei maravilhosa, né? Essa gravação, eles fizeram o meu roteiro, eu fiz o roteiro, mandei pra lá e eles fizeram a gravação e ficou muito, muito boa. Então vamos ouvir então o último capítulo de Escravo Nem Pensar. Novela Escravo Nem Pensar Julião recebe muito pouco no interior do Maranhão, procura outro trabalho e acaba numa fazenda no Pará. Desesperado, ao se descobrir escravo, toma a decisão de fugir. Corre, corre! Ele e seu amigo Emiliano conseguem realizar a fuga e denunciam o dono da fazenda ao grupo móvel de fiscalização. E eu quero ver a alegria dos nossos amigos quando souberem que estarão livres e que vão receber todos os seus direitos. Isso não tem preço. O grupo vai até a fazenda e os capangas do fazendeiro reagem. Aviso o patrão! Nem acredito que eu consegui meu dinheiro. O dinheiro do meu trabalho suado. É, mas nada foi mais importante do que ver a felicidade dos nossos colegas, hein? Quando também receberam seus direitos e foram libertados. Não há preço que pague isso, Julião. E seu Pedro, já nem acreditavam mais que ia voltar pra casa? Que bom seria se todos que fugissem fizessem isso, não é mesmo? Denunciassem esses fazendeiros desonestos. Melhor seria se não caíssem mais nessas armadilhas, Maria. E como a gente faz isso? Conhecendo seus direitos, Jonas. Quem conhece seus direitos não aceita um trabalho degradante, onde o patrão não paga tudo o que é devido. E como consegue isso, dona Teresa? Mostrando que sabe quais são seus direitos. Juntando-se aos companheiros para exigir a assinatura da carteira de trabalho. Um contrato de trabalho onde conste todos os seus direitos e, por segurança, avisando a todo mundo para onde está indo. Não é da noite para o dia que se consegue mudar essas coisas, Maria. Mas se alguns começarem, outros vão seguir seus exemplos. É a falta de trabalho que nos leva a isso. E a falta de organização também, Emiliano. Se os trabalhadores se unissem, formassem suas associações e suas cooperativas, entrassem para os sindicatos, muita coisa mudaria. Uma pessoa sozinha pode não fazer muito, Emiliano. Mas muitas pessoas podem fazer sim. Eu acho que entendo o que você quer dizer, dona Teresa. Não devemos só ficar esperando as coisas mudarem. Devemos arregaçar as mangas e fazer acontecer. Exatamente, Jonas. É isso aí. Jonas, Julião e Emiliano formaram uma cooperativa junto com outros trabalhadores da região. Assim, conseguiram empréstimos para ferramentas, sementes e puderam trabalhar em suas terras. Com a organização, também conseguiram vender melhor sua produção. Com a orientação do sindicato, ensinaram aos trabalhadores tudo sobre seus direitos. E para isso, todos, é claro, tiraram seus registros de nascimento. E fizeram depois os outros documentos, como identidade, CPF e a tão sonhada carteira de trabalho. As coisas não mudaram da noite para o dia. Nem milagres aconteceram. Tudo ia devagar. Mas melhorava a cada dia. Cadê o Emiliano? Foi até a casa de dona Josefa. Ontem o filho dela chegou todo machucado. O filho da dona Josefa? É, parece que ele passou dias fugindo de uma fazenda. Quase morreu. Meu Deus. Seu Emiliano foi até lá conversar com o rapaz para saber de tudo e depois levar o pobre até o sindicato. Tomara que o Emiliano chegue a tempo do meu casamento. Ah, chega sim. Ele não ia perder uma festa por nada no mundo. É verdade, isso é mesmo. Tomara que a Tereza não se atrase. Estou para morrer de nervoso se ela se atrasar. Relaxa, tio. Quem diria que eu iria me casar com a enfermeira mais bonita da região. E mais inteligente também. Que isso, gente. Eu só ajudei. Por sua causa, dona Tereza. Hoje somos felizes. Que bom, Júlio. Não somos ricos. Nós trabalhamos duro sabendo que o nosso trabalho será recompensado. Nada paga isso. Vê o resultado do nosso trabalho. Olha, vocês mesmos mudaram suas vidas com suas decisões de cobrar seus direitos. Isso é verdade. Mas você conseguiu meu emprego na padaria e me incentivou a estudar. E o melhor. Pessoal, eu tenho a minha carteira assinada. Nós não vamos parar de falar de trabalho. Gente, isso é uma festa. Agora é hora de comer, de beber, se divertir. Isso também é verdade. Julião, vem cá. O que foi, Jonas? Que cara assustada é essa? Seu João está aí fora. Seu João? É. E está desesperado. Teve notícia do filho. O que aconteceu? Um rapaz conseguiu fugir de uma fazenda e disse que o Paulo, coitado, está morto. Morto? Morreu doente na tal fazenda. Meu Deus, será que isso não vai acabar nunca? Fica aí, Jonas. É o seu casamento. Mas chama o Emiliano. Eu vou levar o João lá pra casa. Pede pra ele ir pra lá. Tá certo. Ai, meu Deus. Quando que isso vai acabar? Quando? Quando? O estabelecimento rural deve estar equipado com o material necessário à prestação de primeiros socorros. Se no local existem 10 ou mais trabalhadores, deve haver uma pessoa treinada para essa função. Em caso de doença ou acidente de trabalho, o patrão deve prestar os primeiros socorros e encaminhar o empregado para assistência médica adequada, sem descontar nada no salário do funcionário. Esperamos que essa história tenha ajudado a você a entender a importância de conhecer os seus direitos. A mudança não acontece de uma hora para a outra, mas se todos se unirem, ela vem mais rápido. Procure ajuda. Procure se informar. Cuidado com os gatos. Avise para a família e os amigos para onde está indo. Não esqueça de exigir o contrato de trabalho e a assinatura de sua carteira. Estudo é fundamental. Cobre do seu prefeito a construção de escolas. Rádio Novela Escravo Nem Pensar Julião é Francisco Cruz Maria é Maria Lúcia Viana Chico Maluco é Marcos André Gomes Jonas é Fredson Silva Emiliano é Eliseu Araújo Tereza, Gracinha do Nato Direção e edição de Caio Cavechini Roteiro de Artemis Azevedo Trilha sonora de Xavier Bartaburo Narração de João Rodrigues Marli Alves Marli Alves Marli Alves Marli Alves